Fala empreendedores, beleza? Nesse vídeo eu venho falar pra você a importância de você estipular metas. Por que estimular metas? É uma forma de você estar alcançando seus objetivos. Mas antes eu vou deixar pra você um recadinho. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Bom, deixando aqui um recadinho então, por que você tem que estipular metas? As metas são importantes pra você alcançar objetivos que você queira na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, eu fiz uma analogia de que eu gosto muito de jogar futebol. Então eu acabei tendo um insight, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Um insight que eu tive seria, porque hoje eu comecei a praticar esporte, só que a primeira vez que eu joguei futebol, eu não aguentei 5 minutos em jogar. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que começar a adquirir uma condição física pra aguentar o jogo inteiro. Então eu coloquei metas. Falei assim, bom, primeiro eu vou começar a jogar e aguentar pelo menos uns 15 a 30 minutos do jogo. Então daí eu fui lá e eu comecei a fazer academia, eu comecei a ir na esteira, começar a correr na esteira, e eu comecei a pegar mais condição física. Até que no próximo jogo eu consegui jogar meia hora, um pouco mais tranquilo, o jogo inteiro eu cansei mais. Aí depois eu comecei a fazer esteira ainda, eu comecei a ir todos os dias fazer esteira. Até que um dia eu comecei a jogar todos os jogos. Então eu comecei a ter mais condição física pra aguentar todos os jogos. Essa é uma grande importância que fez pra mim, no caso, foi um insight, e que eu posso colocar como uma analogia pros negócios, pro empreendedorismo que eu tenho. E eu comecei a colocar metas também no meu negócio. Então se você focar nessa parte de colocar metas, ou se você alcançou uma meta, você tem que aumentar essa meta. Então assim você vai tendo uma progressão no seu negócio, ou nos seus objetivos, dependendo do que você tá querendo na sua vida. O meu objetivo foi no esporte, que eu comecei a praticar, não tinha condição física nenhuma de praticar esporte, jogar futebol. Aí eu busquei alternativas, que seria fazer uma academia e também correr na esteira. Aí eu comecei a ter mais condição física pra poder começar a praticar o esporte. Então assim, dessa forma eu coloquei essa meta e também eu levei para o empreendedorismo. Por exemplo, uma meta que, quando eu comecei no YouTube, eu tinha, na verdade, não tinha nenhum inscrito. Hoje, atualmente, eu tenho 16 mil inscritos. Então assim, foi uma meta que eu estipulei no meu negócio, que no primeiro ano eu ia alcançar mil inscritos. Pelo contrário, eu consegui alcançar 4 mil inscritos. Aí foi crescendo, crescendo até que hoje, em menos de dois anos, eu já tenho mais de 15 mil inscritos. Eu tenho 16 mil, 16 e poucos lá. Então essa aqui foi uma meta que eu estipulei pro meu negócio. E também, outras metas também, criar um produto, fazer parcerias. E tem muitas outras coisas que você pode colocar como uma meta na sua vida. Não levo só apenas na parte de empreendedorismo. Mas se você tem uma carreira, se você tem algum objetivo na vida, de perder peso, alguma coisa, você pode também levar pra esse lado. Então esse vídeo foi mais um insight que eu tive e eu gostaria de trazer pra vocês, tá ok? Então fico por aqui, um forte abraço. Joe Mitsuda, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho